Música Solitão É o vento que lhe entra no ar Aposta de minha pessoa E o amor de paixão A falta dela me faz Chorar a falta dela me faz Gritar a falta dela me faz Eredir seu corpo no coração A falta dela me faz Chorar a falta dela me faz Chorar a falta dela me faz Chorar a falta dela me faz Eredir seu corpo no coração E o que? Solitão Impostumei até amado Eu nasço o vento quebrado Em meu coração Solitão É o vento que lhe entra no ar Aposta de minha pessoa E o amor de paixão A falta dela me faz Chorar a falta dela me faz E a falta dela me faz Eredir seu corpo no coração A falta dela me faz Chorar a falta dela me faz E a falta dela me faz Eredir seu corpo no coração E a falta dela me faz E a falta dela me faz Eu nasço o vento quebrado E a falta dela me faz Eredir seu corpo no coração Primo de comer Só para o people that serve